Oi pessoal, boa tarde. Eu tô aqui fazendo umas galinhas aqui pra distrair minha mente. Ultimamente eu não ando muito boa e eu vim aqui conversar só um pouquinho com vocês, pra explicar pra vocês algumas coisas. Primeiro, pra quem é novo ou nova que não me conhece, eu me chamo Socorro Santos e o meu canal é de dona de casa. Então, ultimamente eu venho muito afastada. Depois que a minha filha faleceu, eu não tenho mais forças pra gravar vídeo. Aí hoje eu vim só conversar aqui com vocês um pouquinho e explicar porque eu não tô gravando direito. Pedi desculpa a todos vocês, meus amigos, que tá acostumado ver eu alegre, brincando, que por enquanto a minha vida tá sendo muito sofrida. Até eu me confortar, né, que Deus vai dando aos poucos. Mas até lá eu acho que vai demorar um pouco esquecer jamais, né gente. Só quem sabe a dor de perder um filho é uma mãe. E como eu tô aqui fazendo essas galinhas, eu faço galinhas de tecido, como muita gente aí do canal já sabe, né. Eu faço essas galinhas assim, ó. Olha só. E faço o móvel e assim, ó. Tá vendo? Aí eu vim conversar um pouquinho com vocês. Pra não ficar muito afastada do meu canal. Eu colocava dois vídeos por semana, na segunda e na sexta-feira. Geralmente o da segunda era a estreia. E ultimamente eu não tô mais colocando o vídeo direito. Aí eu vim aqui pedir a vocês pra ter mais um pouquinho de paciência comigo. Tá bom, gente? Eu vou encher uma galinha aqui pra vocês, pra vocês verem como é que eu faço. pra vocês terem só mais um pouquinho de paciência comigo, que logo, logo eu volto a gravar meus vídeos. Quer dizer, não sei se é logo não, né. Eu volto a gravar meus vídeos, normal. Por enquanto não dá. Semana passada eu fiz um vlog da minha filha arrumando a casa. Pra o canal não ficar sem nada. Eu quero pedir desculpa aí a todos meus amigos que estão acostumados a vir aí no meu canal. Que toda semana assistem o trabalho meu. Não me abadone. Continue inscrito no meu canal. Se possível, visualizando meus vídeos. Eu tô visitando as pessoas. Principalmente as que estão deixando comentários. Eu tô visitando todas elas. Não tô muito ativa no YouTube. Não vou mentir pra vocês. Depois disso que aconteceu, eu não tô muito ativa, gente. Não tô indo nas lives. Ontem eu fui em um. É raro. Até que eu fiz uma live também. Mas tá sendo difícil, gente. Não tá sendo fácil, não. Era minha filha mais velha. Ela tinha sofrido um AVC e uma trambose. Tá com mais de dois anos, né? Eu até fui lá visitar ela. Agora, dia 2 de março, Jesus levou ela, né? Ela tá nos braços do Senhor. Deixou quatro filhos, quatro netinhos. Mas eles tão lá. Eles moram lá em São Paulo. Porque eles foram criados lá, né? Já tão acostumados. Então, pra eles virem pra cá é difícil. Eu entendo eles. Mas minhas portas tá abertas. Tá na hora que eles quiserem vir. Mas tem um filho mais velho que tá tomando conta. Ela deixou a casa também. Graças a Deus. Graças a... Quando ela adoeceu, ela ganhou um terreno. A família toda se estabilizou. Fez rifa. Fez prestação. Parcelada. E ajeitou a casinha dela, né? Não terminou. Mas ela já tava morando. E é isso, gente. É só um desabafo. Só vim só pra conversar um pouquinho com vocês. Já peço aqueles novados que tá chegando. Que se inscrevam no canal. Deixa um like. Deixa um comentário de onde você tá vendo meu vídeo. Se você já passou por uma situação dessa. Igual eu tô passando. Porque, meu amigo, minha amiga. Se você não passou pelo que eu tô passando. Eu desejo que você não passe nunca. É a pior dor que um pai e uma mãe podem sentir. É quando perde um filho. É uma dor que não tem cura. Quer dizer, tem, né? A cura é a ajuda. Não tem remédio que passe a dor do peito da gente. Não tem um dia que eu não acorde e lembre dela. Eu lembro da minha filha. Todos os dias eu lembro dela. Todos os dias. Eu tenho áudio dela no meu celular falando comigo. Porque ela falava comigo sempre. E eu escuto a vozinha dela perguntando se eu tô bem. E hoje eu não vejo mais isso, né? Eu não escuto mais. Não vejo mais. Eu vinha pro vídeo. Tô tentando. Tô tentando viver. Tô tentando sobreviver. Então, eu já quero agradecer aí a vocês. Estão aí no meu canal. Desde o início. Pra quem tá chegando agora. Que Deus abençoe. Cada um de vocês. Paciência pessoal comigo. Logo, logo eu volto. A gravar direito. O Pepe tá ali passeando. Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? É o que eu desejo de todo coração. Eu até agora não consegui ver as pessoas que ajudou ela com o PIS. No dia da live que eu fiz. Quando ela teve. O AVC. Eu não consegui falar com essas pessoas. Mas. Deus agradece por mim, né? Ela agradece por mim. Hoje é só um vídeo pra bater papo com vocês. Só um bate-papo. Espero que vocês vejam até. Até o final. E desejo a vocês tudo de bom. Que a dor é grande, pessoal. É uma dor enorme. Vocês não imaginam a dor. Você saber que você não vai ver mais o seu filho. Pelo menos aqui nessa terra não, né? Só quando Jesus vem. É uma dor insuportável. É uma dor que dói o peito da gente. E não adianta. Não tem remédio. Não tem conversa. Não tem nada. Que faça passar. Que faça a gente ficar bem. Ela morreu dia 2 de março. Agora dia 2 de abril vai fazer dois meses. É o primeiro ano do dia das mães das minhas netas sem a mãe. E o primeiro ano que eu passo sem minha filha. Me dizer feliz dia das mães. Eu te amo, mãe. Então, pessoal. Eu já quero agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. E pra quem tá chegando agora e quiser se inscrever no canal. Eu agradeço de todo o coração. Deixa um like. Um comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E termino meu vídeo com a frase que eu sempre falo. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Terminei a galinha. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.